A despeito da locomotiva, a terra inculta, o baldio, o latifúndio, continua sua obra atroz de esterilização, de barbárie, de deserto e de miséria. E o Rebouças ainda concluía, os grandes senhores territoriais, os landlords são fatalmente inimigos dos caminhos de ferro. É como eu já disse, os senhores do engenho, os barões do café, viam nas ferrovias um perigo muito grande de perda da sua mão de obra. E o que de fato aconteceu, foi inevitável, mas atrasou o Brasil em séculos. No século XX, é importante assinalar que nesse contexto, até a primeira metade do século, até mais ou menos a década de 40, a ideia da ligação das várias regiões do país por meio de rodovias era considerada indesejável e uma meta distante de ser alcançada. E aí surgiu o presidente Juscelino Kubitschek. Por essa época, ainda havia um receio generalizado de que as estradas de rodagem viessem apenas a concorrer com as ferrovias, fato fortemente condenado por largos segmentos técnicos e políticos do país. Até a década de 40, os técnicos e engenheiros percebiam o risco que era começar a construir rodovia antes da ferrovia. Por quê? Porque a ferrovia tem um custo 40% menor de operação do que uma rodovia. O investimento para a construção da ferrovia é parecido com que um quilômetro de rodovia hoje está em torno de um milhão e cem mil dólares. Um quilômetro de ferrovia em torno de novecentos mil dólares. Uma média, né? Só que a ferrovia tem um custo de operação 40% menor do que o custo da rodovia. Então, é óbvio que um país, no seu desenvolvimento, deve primar pela hidrovia, que é ainda mais barata, uma hidrovia, o quilômetro de uma hidrovia para navegabilidade de operação custa 10% da rodovia. Então, um país inteligente vai construir hidrovias, vai construir ferrovias. E, por último, as rodovias. Surgiram vários planos na metade do século passado, do século XX. O plano Catrambi, de 1926, 27. Luiz Escord, 27. O da Comissão de Estradas e Rodagens Federais, também de 27. O plano rodoviário do Nordeste, em 1930. Só que nenhum desses planos recebeu aprovação oficial. A evolução do transporte rodoviário, a partir dos anos 50, ocorreu em ritmo extraordinariamente rápido no Brasil. Entre 1945 e 1952, o número de caminhões e ônibus em circulação saltou de 103 mil para 265 mil. Crescimento de mais de 167%. E aí, nós voltamos a falar do Juscelino Kubitschek, que fez várias obras megalomaníacas. Aos meus olhos, ele vendeu o Brasil para a indústria automobilística. E, a partir de então, no Brasil passou-se a considerar a ferrovia como algo demodê, ultrapassado. Ninguém anda de trem mais, agora se anda de carro. E isso foi um grande crime cometido contra a economia brasileira. Porque, a partir de então, os custos operacionais de transporte de cargas se tornaram altíssimos, porque 87% da carga brasileira é transportada por caminhões. Caminhões que não têm lucro na sua operação, no fundo é isso, porque são longas distâncias. Os técnicos recomendam que uma carreta, um caminhão, não deve ultrapassar a distância de 600, 650 quilômetros, mais ou menos. E, às vezes, a gente vê um comboio de caminhões saindo do Rio Grande do Sul para ir até Natal, no Rio Grande do Norte. É um absurdo. Estes motoristas, muitas vezes, a maioria deles independentes, não estão ganhando dinheiro. Porque eles não levam em conta a depreciação do veículo, não levam em conta a remuneração do motorista e do ajudante, não levam em conta as taxas e impostos que ficam encobertos lá no fim do ano. E tudo isso traz custo brasileiro, que é terrível. E nós devemos isso ao grande Juscelino. Que transformou a possibilidade de nós sermos um país mais econômico, mais inviável, num país caríssimo, que depende de petróleo. Na década de 50, a movimentação de cargas foi largamente transferida das ferrovias e da cabotagem. Para quem não sabe, cabotagem é a navegação na costa brasileira. A nossa cabotagem vai do Rio Grande do Sul até Belém, até Roraima. E essa cabotagem foi toda desmantelada nesse período. As ferrovias foram desmobilizadas. Há relatos, inclusive, demonstrados pelas televisões aí, de grande repercussão, de trens que foram largados com dois, três anos de uso. Um trem dura 50 anos, porque é todo de ferro, de aço. O motoneiro simplesmente desligou o trem, jogou a chave no mato, pegou uma bicicleta e foi embora para casa. Esse era o conceito pós-Juscelino. Trem não presta, é demodê. Enquanto isso, as outras nações do globo, muito mais espertas do que nós, estavam construindo ferrovias, construindo ferrovias. França, Itália, Inglaterra, Japão. Hoje a China tem mais ferrovias do que o Brasil. Hoje, a navegabilidade fluvial na França, na Inglaterra, que tem muito menos água que o Brasil, é muito maior do que no Brasil. Então, nós temos que olhar o passado e entender este passado como uma lição para mudarmos esta realidade brasileira. Alguns números. Então, a partir da década de 60, foi tudo da ferrovia cabotagem para as rodovias. Enquanto em 1949, o volume de cargas transportadas por todas as modalidades não rodoviárias representavam 92,4%. Então, até o Juscelino, 92,4% das cargas não eram transportadas por rodovia. A partir de 70, 73% de toda a carga nacional era transportada por rodovia. E hoje, nós podemos dizer que mais de 90% está sendo transportada. Principalmente as commodities. Quando se fala de minério de ferro, soja e etc. Cimento. As rodovias estão lotadas de caminhões. O Brasil encontrava-se ainda, no final dos anos 40, mantendo intactas muitas das características do passado. Continuava mantendo exatamente a visão da era imperial que vivemos, ou até mesmo da era colonial. O país continuava sendo um imenso arquipélago de ilhas humanas, com um reduzido grau de articulação econômica entre essas distantes regiões. Podemos dizer que ainda hoje, a região norte e centro-oeste do país são ilhas. É difícil chegar lá na época das chuvas. Não há ferrovias. As hidrovias estão desmobilizadas. E nós temos, então, dificuldades prementes de repensar a nossa malha de transportes nacional. Os diversos relatórios técnicos das missões estrangeiras que aqui visitaram, que vieram, desde a década de 40 e no início da década de 50, demonstraram que o país enfrentava um sério impasse no setor de transportes ao entrar na segunda metade do século XX. As vias tinham péssima qualidade, perigosas, cheias de buracos, mal sinalizadas, com o mato crescendo às margens. Se você dar uma volta aí pelo Brasil, você vai perceber que esta realidade é exatamente igual hoje, no ano 2010, no ano da democracia de 2010. Fora o estado de São Paulo e o estado do Paraná, todos os outros estados têm estradas rodoviárias deploráveis, perigosas, onde um caminhão tem que andar a 20 km por hora, por isso sendo assaltado em muitos locais. O índice de acidentes no Brasil é um dos maiores do mundo, porque as estradas não têm sinalização, as estradas são esburacadas. Poderia dizer que no Brasil nós temos uma estrada dentro de um buraco, não um buraco numa estrada. Uma comparação do Brasil com outros países da América Latina, nos anos 50, deixava o Brasil numa posição extremamente desvantajosa. O Brasil contava com apenas 2 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Menos, por exemplo, do que Porto Rico, Venezuela, Cuba, Peru, Colômbia, para não mencionar Argentina e México, que registravam respectivamente 11 mil quilômetros de estradas na Argentina e 26 mil quilômetros de estrada pavimentada no México. Uma vergonha nacional. No início dos anos 50, a maior parte da frota costeira do país era composta por navios obsoletos e de reduzida dimensão. Com mais de 30 ou 40 anos de serviço. Quer dizer, nós tínhamos sucatas fazendo a cabotagem brasileira, considerados como técnicas economicamente incapazes de transportar com regularidade as safras nacionais e manufaturados, em uma época em que o comércio interregional desses produtos se expandia aceleradamente. Quem falou isso foi o engenheiro Galvão, em 1993, há pouco tempo atrás. As empresas de navegação, quase todas em lamentável estado de organização técnica, administrativa e financeira, operavam em grande parte com linhas deficitárias. Absurdos ocorriam nessa época. A nossa cabotagem não era confiável. Ninguém tinha coragem de pôr sua carga num desses navios. E com a desestatização que foi promovida pelo governo Fernando Henrique, houve uma revitalização. A cabotagem nacional até então era vista como uma questão de segurança nacional. Porque se você traz uma companhia estrangeira, ele vai conhecer as pedras, os cantinhos, as entradas na nossa costa. Mas isso valia para antes do GPS. Depois que inventaram o satélite, o GPS, um vaso de guerra que queira chegar para a costa brasileira, ele usa o GPS e consegue detectar pedras, desvios, buracos a cada dois metros. E hoje nós temos uma cabotagem no Brasil que não fica devendo nada para nenhum outro país do mundo, exceto que ainda temos poucos navios fazendo. Mas já há encomendas e em dois ou três anos nós vamos estar atendendo plenamente toda a costa brasileira e os seus transportes de cargas. Não apenas commodities, mas como manufaturados e produtos eletrônicos e assim por diante. Os portos que serviam os sistemas de transportes marítimos eram incapazes de atender com eficiência ao movimento normal de operação. Os nossos portos sempre foram deficitários. Tanto no Rio de Janeiro, quanto Santos, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em Recife, na Bahia. Bahia até hoje é considerada um dos portos mais defasados em termos de tecnologia do mundo. Suape foi revigorado em Pernambuco e se tornará, sem dúvida, um dos mais importantes portos do mundo, porque ele tem toda a condição de ser o porto de maior movimentação. O que falta? Estradas ferroviárias integrando o Brasil ao porto de Suape.